Em um recipiente, eu vou misturar a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. Então eu vou misturar esses ingredientes secos e vou reservar. Escolha uma laranja bem madura e esprema o caldo puro, tirando apenas a semente. Adicione o azeite e misture. E vamos reservar. Já em outro recipiente, eu adicionei os ovos e ralei a casca de uma laranja bem madura. Então eu adicionei o açúcar e bati até que essa mistura fique bem esbranquiçada, desse jeito. Agora eu vou adicionar um terço dos ingredientes secos que reservamos e vou misturar. Em seguida, eu vou adicionar um terço do suco de laranja com azeite e vou misturar novamente. Logo em seguida, a gente adiciona mais um pouquinho dos ingredientes secos e mistura, intercalando agora mais um pouco do líquido que reservamos no suco de laranja com azeite. É importante seguir essas etapas para que o seu bolo dê certo. Então, agora eu vou adicionar o restante da farinha. Mistura. E em seguida, o restante do líquido que reservamos. E agora é só misturar tudo até agregar todos os ingredientes. A massa tem uma textura bem homogênea, que não deve ficar tão dura e nem tão rala. Depois de misturar a sua massa, basta untar e enfarinhar uma assadeira de 23 centímetros e adicionar a sua massa. Leve ao forno já pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos ou até dourar. Se você preferir, depois de assado, peneire um pouco de açúcar refinado e raspas de laranja por cima do seu bolo. O resultado é um surpreendente e delicioso bolo de laranja, onde você arrancará sorriso e elogios de quem experimentar. E aí E aí Tchau.